Será que jogadores profissionais reclamam de handicap? Pois é pessoal, eu gostaria de trazer esse vídeo aqui para estar rebatendo esse argumento muito utilizado de que handicap é choro, já que jogadores profissionais não reclamam. Quem fala isso geralmente não deve acompanhar os jogadores profissionais de FIFA. O Hatchik Dukes, Hill de Gorilla já falaram várias vezes em manipulação. E eu trouxe esse vídeo para mostrar uma gameplay do Hill de Gorilla, ele enfrentando o Nepenthes, um youtuber também de FIFA, e ele tendo muita dificuldade para fazer os seus gols. Era para estar, sei lá, uns 10 a 0 de diferença, sei lá, mas o handicap ele deu aquela ajudinha para o Nepenthes, o handicap ele ajudou bastante o Nepenthes a não tomar gol, ao goleiro salvar, ao goleiro mitar várias vezes. E é isso que o handicap faz pessoal, o handicap ele ajuda, ele não vai transformar o Nepenthes num grande jogador, ele não vai transformar o cara no melhor jogador de FIFA do dia para a noite. O handicap ele é um favorecimento para as pessoas não largarem tão rápido o jogo. Eu lembro que no PES, antigamente né, no inning level e até o 2013, sei lá, não existia muito esse negócio de handicap. E o que que acontecia? Quem jogava PES era só o pessoal que curtia mesmo, o pessoal que era bom. E o cara que era ruim, de primeira ele já ia largando o game, porque ele sabia que tinha gente que era viciada e iria ganhar dele facilmente. Então, a EA ela bolou, entre aspas, essa estratégia, porque aí as pessoas não vão largar o FIFA tão cedo. Já que eu tenho a chance de vencer adversários que sejam um pouco melhor que eu, eu tenho pelo menos a chance de não ser goleado, de não me frustrar com o jogo, eu posso aí seguir jogando o FIFA. É isso, uma estratégia, e de fato é uma estratégia boa, porque faz muito mais pessoas não desistirem do jogo, seguirem jogando, comprando outras versões, e o PES vem vacilando, então a pessoa continua no FIFA e vem ajudando aí a manter o monopólio da EA. Beleza, pessoal? Esse vídeo é mais informativo para a gente trocar uma ideia aqui, e falar para vocês que sim, youtubers profissionais, jogadores profissionais de FIFA, também sofrem com o handicap, só que os caras são tão foda, os caras são tão bons, que eles passam por cima de handicap, passam por cima de goleiro mitando, passam por cima dessa manipulação da EA, e conseguem vencer seus jogos, porque são muito bons. Para mais conteúdo de PES e FIFA 17, se inscreve no canal. Tamo junto! Transcrição e Legendas Pedro Negri